Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Meu São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse buizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. E é nesse clima gostoso de São João que nós, maranhenses, saudamos a riqueza cultural da nossa terra. Mistura crenças, devoção, cores e sonhos e tem raízes profundas na formação do nosso povo. E é claro que falar de cultura popular maranhense e de São João é falar também do complexo cultural do Bumba, meu boi. Um bem brasileiro, consagrado patrimônio cultural e material da humanidade pelo Unesco. Que tem sotaques, baixadas, a bumba, costa de mão, matraca e orquestra. E olha só, no início dessa história, que atravessou os séculos, quem mandavam eram os homens. Elas eram as índias, as mutucas e trabalhavam muito nos bastidores. De uns tempos para cá, com a ausência dos mestres, elas, as mestras, assumiram as brincadeiras e comandam, e muito bem, essa festa. O Toda Mulher está no ar! Então, como de costume, antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada, neste momento apareço no centro do vídeo, eu tenho a pele clara, estou loira, eu visto uma blusa preta e uma calça estampada, branca e preta. A convidada do Toda Mulher de hoje é a Carla Rodrigues, presidente do Boi Encanto da Ilha. Um grupo de Bumba, meu boi, que tem 29 anos e que tem o sotaque de orquestra. É um grupo que é sediado no bairro da Madre Deus, um bairro cultural, um berço cultural da nossa linda cidade. Seja muito bem-vinda, Carla, ao Toda Mulher. Obrigada, queria agradecer pelo convite de vir aqui representar a minha cultura. Eu sou a Carla Rodrigues, estou hoje como presidente do Boi Encanto da Ilha e da Associação Cultural Encanto da Ilha, uma associação que hoje trabalha com mulheres bordadoras do Bumba, meu boi. São bordadoras que trabalham com os bordados tradicionais do Bumba, meu boi e eu também estou como presidente dessa associação de mulheres. E a gente, antes de começar, a falar dessa história linda, que é a história do Bumba, meu boi e mais bonita ainda, porque as mulheres, a gente vê que muitas mulheres hoje estão no comando da brincadeira, que não é fácil, né? Que não é fácil, é um desafio grande, né? As mulheres estão hoje tomando esse espaço, como você falou, ele já era um espaço masculino, onde os homens eram que mandavam, os homens cantam, os homens mandam, e hoje a gente tem mulher comandando, mulher cantando no meu boi, tem uma mulher cantando. Então, o espaço para a mulher, ele está tendo leques, né? Mas o coração, como é que está? Antes da gente entrar nesses detalhes, está chegando a hora, né? Chegou o momento. O batizado do boi, e aí tá... Isso, chegou esse momento, né? Mágico. De ocupar os terreiros. Isso, o momento mágico do São João. Eu acho que é um momento para todos, todos os nossos brincantes, um momento para a nossa cidade, né? Onde recebe o colorido do São João. O coração fica a mil. Com certeza. Da presidente, então, hein? Da presidente, então, fica explodindo, né? Porque a gente leva a cultura para o povo. Não é só a cultura na nossa comunidade. A gente vivencia durante todo o ano a cultura dentro da comunidade, trabalhando, né? Para que as roupas, as indumentárias saiam perfeitas. Trabalhando para que as coreografias que vão ser apresentadas saiam perfeitas. Trabalhando com a comunidade para esse momento, né? De levar a beleza do nosso Bumba Meu Boi. Então, isso a gente fica... A mil, com o coração a mil. Agora, me conta essa história. Quem fundou o Boi Encanto da Ilha foi tua mãe. Isso. Já começou com uma mulher à frente dessa brincadeira. Uma mulher forte. Por que ela decidiu encarar esse desafio? Uma mulher forte de fibra, porque há 29 anos atrás... Como é que era a dela? Justina, a Justina Baima. Há 29 anos atrás, era mais difícil ainda. Com certeza. Colocar um boi, um boi de orquestra na Madre Deus. É um berço de cultura. Lá é o berço onde se encontra a tradição de vários grupos, né? O boi da Madre Deus, o boi centenário, o boi, um dos primeiros bois de matraca de São Luís. O boi da Madre Deus, a Companhia Barrica. Então, assim, tem vários grupos de tradição. Isso sem falar no Carnaval e em outros momentos fechidos, né? Sem falar isso. A nossa cultura. E aí, a minha mãe sempre foi muito envolvida, né? Em cultura. E ela, do nada, chegou em casa e disse... Eu vou colocar... A gente já era envolvida no Carnaval. Temos um bloco tradicional, né? Que tem 45 anos, esse bloco. Os originais do Ritmo. Que ela também fundou esse bloco. E ela disse que... Chegou em casa e disse... Vou fundar um boi. E é um boi de orquestra, porque na Madre Deus não tem um boi de orquestra. O meu bar... Ela era apaixonada pela Madre Deus. E ela chegou com essa ideia. Dentro de casa, na família. E não teve muito apoio. Mas eu era jovem, adolescente, na época. Eu digo, eu quero. Vamos lá, né? Colocar o boi. O boi de orquestra. Ela já chegou com o nome. Ela já chegou com as cores que ela queria. Então... Ela não chegou de uma hora pra outra, né? Não, ela já tinha pensado. Ela já tinha pensado. E aí ela já chegou com o nome do boi. Com a proposta do que ela queria. Com a quantidade de pessoas que ela queria no boi dela. E eu apoiei a ideia dela. E a gente começou a tirar do papel. E a gente, assim... Eu sempre... Eu sou apaixonada pela minha mãe. Eu sou apaixonada, né? Porque ela se foi que... Morreu o amor. Não morre. Então, eu apoiei. E a gente começou a colocar o boi. E na Madri Deus, abraçaram, né? O boi. Porque era o primeiro boi de orquestra. Era diferente. Já vinha a orquestra. A roupa. As indumentárias eram mais brilhantes. Coreografia bem mais diferente. Coreografia diferenciada, né? Porque o boi de orquestra é mais... A coreografia é diferente. As roupas são diferentes. É orquestra. Então, começou a chamar a atenção no bairro. E deu certo. E a gente está até hoje. Quantos brincantes tinham no início? Muitos. Nossa. Na época, já chegou, já começou grande. Ela dizia que ela não queria um boizinho pequeno, não. Ela queria um boi grande. Então, já começou grande. Na época, a gente tinha aproximadamente uns 90. Para aquela época, uns 90 brincantes. Então, muitas índias. Ela sempre gostou de muitas índias. E ela contratou logo uma orquestra bem grande. Era para ter, tipo, uns cinco metais. Ela contratou uns 15. Porque ela disse que ela queria... Ela queria muita zoada. Minha mãe sempre foi muito eufórica. Ela queria, assim, uma coisa... Quando ela dizia, eu quero isso, eu não quero pequeno. Eu quero bem grande. E como foi enfrentar esse... Você falou, né? Que 29 anos atrás... 29 anos. Ainda era mais complicado. E como era para ela ser... Que era testemunha, não é? Dessa construção. Que participou dessa construção. Como é que era para ela lidar com esse machismo? A minha mãe era um ser incrível. Ela foi uma verdadeira baluarte da cultura na Madre Deus. Ela era muito respeitada. Por conta da idade, né? Por conta da experiência. Por conta de já ter vivenciado vários momentos de tradição, de cultura lá na Madre Deus. E na época ela era bem respeitada. Então, quando ela chegava... Quando não respeitava, ela fazia-se ser respeitada. Ela não admitia ser desrespeitada por um homem. Por exemplo, ah, aqui meu boi vai passar na tua frente porque eu sou homem. Ela não admitia isso. Ela brigava. É muito comum na cultura. É comum. Ainda hoje é comum. A gente chegar no lugar e, por exemplo, estou aqui no meu horário. Mas chegou um boi que está na frente. Aí chegou homem. Não, mas eu vou dançar porque eu cheguei primeiro. Mas o horário é meu. Mas como ele é homem, já vem. Então, a gente tem que se... Vem com aquela voz já alterada. Aquele sentimento de que aqui é meu lugar. É meu lugar. E eu cheguei. Eu sou homem. Vou entrar e pronto. Mas hoje em dia não é muito mais assim, né? A gente começou a se impor. Então, comigo também não funciona. Porque como eu convivi muito com a minha mãe, Então, aprendi também. Eu disse, não, não vou deixar. Não vou deixar que ninguém chegue e passe por cima da gente, né? Por cima do nosso trabalho. Então, voltando à minha mãe, ela sempre foi muito respeitada. Então, as pessoas... Quando chegavam, o povo dizia assim, não, não mexe com ela porque ela é muito zangada. Então, deixa ela fazer do jeito dela. Então, era na Secretaria de Cultura, era nos arraiais onde a gente ia. Todo mundo já conhecia. Então, o boi começou a ter o respeito pelo nome dela. E hoje a gente tenta manter. Porque agora o meu desafio, além de ser mulher, é de manter o que ela deixou. Você falou que também o outro desafio é a questão da idade, né? Isso. Ao mesmo tempo que tua mãe já era uma mulher experiente, né? Conhecida na Madre Deus. E que isso ajudou com que as pessoas a respeitassem, aceitassem ou escutassem. Já a juventude meio que veio como um desafio. Não vou nem dizer problema, mas um desafio. Como é que essa pessoa vai assumir o lugar, né? Sendo ela uma menina jovem, apesar dessa experiência, dessa vivência, né? Você precisou enfrentar isso? Essa questão com o etarismo? Sim, precisei enfrentar isso até dentro mesmo da minha própria família, né? Porque ninguém acreditava na época que a minha mãe faleceu. Eu tinha 27 anos. E aí as pessoas diziam, não, ela vai brincar. Vai brincar no boi. Uns dois anos no máximo ela termina. Ela acaba com o boi porque ela não vai. Não vai dar conta, né? Não vai dar conta de manter a tradição. Até porque quando a minha mãe faleceu, ela fez um pedido. Uma semana antes dela falecer, ela chamou alguns brincantes, né? E fez um pedido. Que eu colocasse o boi, mas que eu pudesse manter do jeito que ela estava me entregando. Se eu não conseguisse manter, que eu acabasse. Tinha promessa? Porque o pessoal geralmente... Geralmente. Dela, ela botou porque ela quis. Quando ela passou pra mim, ela me fez fazer uma promessa pra ela. De enquanto eu pudesse manter a tradição dela, que eu conseguisse, né? Que eu pudesse manter. Então eu manteria a promessa de colocar o boi do jeitinho que ela sempre quis. E num dia que eu não pudesse mais manter o boi, porque financeiramente é muito caro, né? Manter um grupo desse. Que eu acabasse com o boi, desce baixa no nome do boi e acabasse bem ali. Só que a gente já tem aí 13 anos. Mantendo nessa luta, né? Cumprindo de fato aquilo que ela deixou. Cumprindo a promessa que eu fiz pra ela. De que eu honraria o nome dela, que eu não deixaria o boi dela acabar, que eu não faria nada que eu prejudicasse ou que eu deixasse o nome dela mal falado, entendeu? E o boi expandiu, né? A brincadeira. O boi encanto da ilha, ele já é tradicionalmente reconhecido. Já é uma tradição da Madre Deus. Da Madre Deus. Já fomos pra fora do Estado, né? Já fizemos grandes projetos. Fizemos o projeto cultural, né? De São Luís a Carajás, divulgando a cultura dentro do trem da Vale. Que legal, né? Foi assim, foi uma experiência muito legal. Dentro do trem, recebendo os passageiros, mostrando a nossa cultura, o Bumba, ver o boi falando, batendo papo, porque tem um vagão cultural onde a gente batia papo com as pessoas, falava do boi. E ensinava o artesanato. Ensinava a fazer um chaveiro, ensinava a bordar, ensinava a fazer adereço, a maquiagem que as indias usam no Bumba, meu boi. Então foi uma experiência... E é uma delícia, porque essa viagem de trem, ela costuma ter, em média, 10 horas daqui. São Luís até o ponto final, que é Pará, ou Apebas, não é? Lá no Pará. São 10 horas de viagem, se você tem o privilégio de ir acompanhado do Bumba, meu boi. Nossa, e com toda essa delícia de aprender a bordar, de aprender sobre o Bumba, meu boi, de aprender a dançar. Foram várias oficinas durante essas 10 horas. E sobre oficinas, a gente vai falar já, já, porque o Boi Encanto da Ilha não é apenas uma brincadeira para os palcos no período junino. Elas se uniram também, elas têm uma associação que ajuda essas famílias a se manterem também ao longo do ano. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já, com toda mulher. Não saia daí! Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. E hoje o papo é com a presidente do Boi de Orquestra Encanto da Ilha, o Boi de Orquestra do bairro da Madri Deus. Carla, a gente estava falando ainda sobre essa explosão que, na verdade, é o Boi Encanto da Ilha. Essa beleza de trazer para os palcos, para os terreiros, a Raias e até para outros estados, né? Essa cultura maravilhosa que é brilhante. O Boi de Orquestra, ele tem muito brilho, ele tem muito ritmo. Muitas cores. E aí você estava falando que foi até o Pará, se apresentar. Nos apresentamos. Fomos para São Paulo também. Fizemos a divulgação do São João de São Luís em São Paulo. Fechamos o mercado municipal de São Paulo e levamos, né, o Bumba Meu Boi e levamos o nosso trabalho, os bordados tradicionais. Levamos os trabalhos que a gente faz durante todo o ano na sede do Boi, nas nossas oficinas, os bordados dos boizinhos de miniaturas do Bumba Meu Boi, os bordados, os chapéus bordados. Todo mundo quer ter um chapéu bordado. Todo mundo tem, quer ter um chapéu. foi um sucesso em São Paulo os chapéus bordados e os souvenirs, as canetas. A gente faz, na nossa associação, é feito umas canetas. Me conta dessa associação. Eu sei que você e as mulheres ali que participam do Boi Encanto da Ilha, vocês fizeram, formaram uma associação para que ela fosse, para que fosse um trabalho durante o ano todo, né, Alisada? Isso. Como eu falei no início, o Boi, ele é de uma comunidade, né, onde precisa uma comunidade mais vulnerável, precisa, né, desse apoio. E a comunidade apoia muito o Boi. E a associação, e o Boi, assim, procurou um meio de ajudar a nossa comunidade. E a gente viu no Boi, nos bordados, a gente fez um resgate dos bordados tradicionais do Buba Meu Boi, onde já haviam se perdido, muitos bois hoje não usam mais os bordados, alguns usam apliques, porque é mais fácil, é mais prático. Mais barato, às vezes. Isso é mais barato, os bordados são muito caros, realmente. e a gente começou a resgatar isso. Mas a gente viu que além dos bordados do Bumba Meu Boi, nós poderíamos fazer outros produtos, como canetas, camisas. Vocês venderam lá em São Paulo. Vendemos em São Paulo. Foi um sucesso, as canetas da gente era para eu ter trazido, mas não deu para passar no nosso estande. Nós temos, a nossa associação tem um estande de vendas hoje na Casa do Maranhão. participamos do Cressol da Economia Solidária. Nós temos também um estande de vendas no CEPRAMA, onde a gente comercializa tudo que é produzido dentro da associação. E essa associação deu muito certo. Hoje, além de representar o boi, eu represento essas mulheres bordadas das nossas artesãs dentro da associação. Que gera renda, não é? Que gera uma renda, principalmente nesse período de São João. gera uma renda muito boa para todos os associados. E depois do São João, ah, depois do São João, acabou. Não, a gente vai fazer a produção para participar das feiras, porque hoje a gente tem muitas feiras de artesanato no Brasil. E o nosso governo, o governo do Estado, ele ajuda, né? Com o patrocínio de uma passagem, lança editais, né? E aí a gente pode estar participando dos editais, ganhando a passagem, tendo o apoio da passagem, e a gente vai e comercializa os produtos feitos dentro da associação. Tá vendo por que tua mãe sonhou com esse boi? Porque era mais do que uma brincadeira. Era o sonho. O sonho da minha mãe era um dia levar o boi dela para outro estado. Quando eu realizei isso, foi assim, muito emocionante, porque ela, inclusive, fez ensaios, ela fazia a gente ensaiar direto, porque um dia ela ia levar o boi para outro estado. Não queria fazer feio, né? Ela não queria fazer feio, então ela queria tudo perfeito, botava a gente para ensaiar, fazia tipo companhia de dança, botava a gente para dançar vários ritmos. E quando foi feito o convite para a gente fazer São Paulo, fazer a divulgação, aí eu fui, né, no nosso contratante e falei se eu podia fazer vários ritmos, porque era o sonho da minha mãe levar vários ritmos, quando ela fosse em outro estado. Sotaques. Vários sotaques. Quando ela fosse em outro estado, ela queria levar todos os sotaques, inclusive outras danças, tambor de crioula, então a gente conseguiu fazer esse ensaio de todos os sotaques, de outras danças, tambor de crioula, cacupuriá, e a gente levou tudo. E foi muito emocionante. O que eu estou falando da tua mãe, porque assim, quando ela pensou em criar um boi, ela teve, ela sentiu o que ela podia oferecer muito mais para a comunidade. Sim. É nesse sentido. E de fato, com o teu trabalho, o trabalho de outras mulheres, e é muito importante falar sobre isso, que as mulheres têm essa visão mais ampla e também não dizendo que os homens não têm, gente, pelo amor de Deus, mas que uma mulher no comando, na liderança, ela consegue observar, consegue gerir de uma forma mais cuidadosa, mais atenciosa e com um olho lá no futuro e tua mãe fez isso lá no passado e trouxe isso. Nós somos mães, né? Exato. Quando a gente cria nossos filhos, a gente está pensando no futuro também deles. E ainda somos mães, porque você consegue realizar, além de ser mãe, consegue realizar muitas coisas. Muitas coisas. Então, na verdade, o encanto da ilha, eu até brinco que é como um filho, né? A associação é como um filho. A gente, eu, quando eu penso na associação, eu já penso no futuro, no que pode ser bom, no que não vai ser bom. E qual que é o retorno, a resposta dessas mulheres para ti? Você sente isso, que elas, que tem uma gratidão, que tem uma parceria, que tem essa noção de pertencimento, algo que foi feito, criado, nasceu aqui na comunidade e está indo para o mundo? Você tem essa resposta, Carla? Tem. Tem. A resposta é no apoio, no carinho. Eu hoje não oro mais na Madre Deus, mas eu nasci na Madre Deus. Eu, na verdade, me mudei da Madre Deus há uns 4, há 5 anos. Me mudei da Madre Deus. Mas, eu tenho um carinho tão grande as pessoas que fazem o Boa, as pessoas que estão lá conosco. Eles têm um carinho tão grande por mim. O carinho que eles tinham pela minha mãe foi transferido para mim. Então, quando eu chego na Madre Deus, todo mundo abraça, todo mundo quer falar, todo mundo quer participar dos projetos. E isso, assim, é muito gratificante. É quando a gente sente que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo para mim, que eu estou dando o resultado que a minha mãe queria, que ela queria muito ter tudo isso. E eu consegui realizar por nós, porque era o sonho dela e era o meu também, né? Então, nós conseguimos, porque eu aprendi tudo com ela. E hoje, o Boa é o sucesso e a realização do nosso sonho. Você falou que tem mulher que canta no Boa, né? Sim. É compositora também? Compositora, cantora. Cantuada e canta. Isso, é a minha sogra. Mas ela compõe, ela canta, né? E é um sucesso no Boi. Então, é um Boi de Mulheres. Um Boi de Mulheres. E que está fazendo o maior sucesso. E quando vai para o Arraial, ninguém estranha, não? Cadê o cantador? Aí, não, tem uma cantadora. Não, tem cantadora. Como é que é o nome dela? Márcia Maranhão. Tem a charada. instrumentos de sopro na orquestra. Então, a gente, assim, a mulher, ela domina aonde ela quer, né? Exato. E que maravilha. E como é que está a programação, né? A gente já falou que teve o batizado, que com certeza foi muito bonito. Isso. E aí, como é que está a programação agora para esse São João? Esse ano, o nosso Boi, ele veio com o tema Se Deus nos deu, vamos preservar. Porque a gente tem que preservar, né? A cultura, preservar o meio ambiente, preservar tudo que Deus nos deu, as belezas, né? Que Deus nos deu. E a gente faz essa reflexão dentro do nosso Boi esse ano. E a gente já está, né? Nas programações oficiais do Estado, do município, já estamos nas programações particulares, né? Agora mesmo, a gente vai estar na Vale Cultural, que já começou. Vamos estar fazendo a Igreja de São Roque também. Então, a gente já está a todo vapor agora nas apresentações, mostrando todo o trabalho que foi feito durante o ano, né? Você sabe quantas mulheres estão hoje trabalhando com você na associação? Sim, hoje nós temos 36 mulheres. Bordando todos os dias. Bordando todos os dias. Fazendo artesanato. Agora, muito empenhada no São João, né? Porque a nossa meta é o São João. Então, a gente faz muitos trabalhos para outros grupos. E agora, agora mesmo, está todo mundo lá na sede trabalhando. Você está aqui conversando, falando bem delas. Isso é uma maravilha. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial, porque a gente sabe que nós temos super mulheres. Eu falo super mulheres, porque são mulheres que estão aí trabalhando para manter a cultura maranhense, a tradição. Eu posso citar algumas. A Leila, Naiva, Nadir, do Boi da Floresta. Tem a Maria José, do Boi de Maracanã. Então, assim, a Concita, não é? Do Nina. Do Nina. Então, assim, várias mulheres que trabalham durante todo o ano para que essa festa, né? ela seja realmente uma festa, esse espetáculo cultural que o nosso Maranhão tem a oferecer para o nosso povo e também para o turista, para as pessoas que vivem em outros estados e ainda não conhecem nossa cultura. E agora, você como uma representante também, grande representante feminina que está aprendendo essa brincadeira, qual que é a tua mensagem, Carla? Para as mulheres que estão aí também com interesse de fazer que nem a Dona Justine, né? Eu quero um boi também. O que devem fazer? E que a cultura é assim, é a nossa identidade. O Bumba Meu Boi hoje é a nossa identidade. É a cara de São Luís. Então, está faltando mais grupos, mais mulheres mesmo, empenhadas. Apesar de já existir, né? Apesar de já existir muitos, mas tem espaço para mais. Vamos mostrar nossa cultura mesmo para o povo. Vamos ter fibra e garra para colocar um grupo na rua. É com dificuldade? É, mas no final é muito bom, é muito gostoso, é gratificante a gente mostrar o que a gente ama. Então, vamos lá, vamos fortalecer a nossa cultura porque merece. É isso, não são vocês e todos aqueles que amam a cultura, o que seria, né? Da nossa cultura maranhense. Muito obrigada pela tua presença, Carla, autor da mulher. Obrigada a vocês pela audiência. desejo muita sorte, muita música, muito terreiro, muitos palcos para que vocês se apresentem ainda por muito tempo. Obrigada mesmo. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises do nosso programa e nossa programação. E também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada a você e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.